Perdoa pai, por eu estar bem longe de você Perdoa mãe, por na vida te feito sofrer Mas tamo aí, pronto pra mudar E vai de mim se eu vou querer melhorar Um passo aqui, um passo ali Sem correr pra não cair E se Deus abençoar Eu vou virar um MC Um passo aqui, um passo ali Sem correr pra não cair O meu Deus abençoou E eu virei um MC Tô na idade de forcar Fazer o mundo girar E ver no rosto da minha mãe Os seus olhos brilhar Tô na idade de forcar Fazer o mundo girar E ver no rosto da minha mãe Os seus olhos brilhar E o menor pensa bem nisso E o menor pensa bem nisso Como é tão bom Arrancar um sorriso E o menor pensa bem nisso E o menor pensa bem nisso Como é tão bom Arrancar um sorriso Perdoa pai, por eu estar bem longe de você Perdoa mãe, por na vida te feito sofrer Mas tamo aí Pronto pra mudar E vai de mim se eu vou querer melhorar Um passo aqui, um passo ali Sem correr pra não cair E se Deus abençoar Eu vou virar um MC Um passo aqui, um passo ali Sem correr pra não cair O meu Deus abençoar E eu virei um MC Tô na idade de forcar Fazer o mundo girar E ver no rosto da minha mãe Os seus olhos brilhar Tô na idade de forcar Fazer o mundo girar E ver no rosto da minha mãe Os seus olhos brilhar E o menor pensa bem nisso E o menor pensa bem nisso Como é tão bom Arrancar um sorriso E o menor pensa bem nisso E o menor pensa bem nisso Como é tão bom Arrancar um sorriso O meu Deus abençoar E o menor pensa bem nisso E o menor pensa bem nisso E o menor pensa é que eu vou querer mais que eu quero게 Obrigado.